Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Vem brigar pra outra emoção Vem aventurar numa nova paixão E te dizer adeus, mas o amor não deixa Eu não via mais que eu não fui capaz De te falar na cara que tudo ou nada você vai me perder E resistir, ver você partir Fechar as portas sem olhar pra trás Não se arrepender, mas o amor não deixa Não sentir saudade de você E até mentir que não quero te ver E fingir que sou feliz, mas o amor não deixa Me brigar pra outra emoção Me aventurar numa nova paixão E te dizer adeus, mas o amor não deixa Não, eu não vou deixar de amar Nem de sonhar, não vou me abandonar E quando chega o fim Não, o fim de uma relação Desilusão e fica no peito a interrogação Não sentir saudade de você E até mentir que não quero te ver E fingir que sou feliz, mas o amor não deixa Me brigar pra outra emoção Me aventurar numa nova paixão E te dizer adeus, mas o amor não deixa Só vocês, vai! Não sentir saudade de você E até mentir que não quero te ver E fingir que sou feliz, mas o amor não deixa Me brigar pra outra emoção Me aventurar numa nova paixão E te dizer adeus, mas o amor não deixa E teibilidad está Música Música Música